Música 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 Matei outro Cara, tu tá muito bugado Mano, tu tá metade no chão Mano, tu tá metade no chão Mano, tu tá metade no chão Mano, eu tirei o print pra te mostrar E aí, você lembra que vocês vão ficar brincando no jogo, velho? Ai, cara, não fazem eu rir. Burso da taruga. É sério que vocês vão ficar brincando no jogo? Mas não caiu, mano. Que viado. Matei um cara com a minha câmera, tu acredita? Caralho, maluco, tu abaixou no bagulho. Ah, sério? Ai, ai. Ô, combo. Ah, é, 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 é. Mano, é sério que eles fizeram isso, velho? Caralho, os caras são gênio. Ah, sim. Ops 4, a gente tem um defuso, você precisa destruir ele. Locate a defuso, destruir ele. Ops 4, a gente está em frente. 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 Ops 5, 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 a gente está em frente. Tchau.